Olá, Paz do Senhor, povo de Deus, passando para deixar mais um recado de Deus para o teu coração. Se você já precisou entrar em um banheiro, chorou, lavou o rosto, enxugou e em seguida saiu como se nada tivesse acontecido, eu tenho um recado de Deus para você. Faça como a mulher do fluxo de sangue, toque em Jesus e supere todos os seus traumas e todas as suas dores. Toque em Jesus, toque pela fé, Ele te diz hoje, filho, eu tenho contemplado o teu sofrimento, as tuas lágrimas, as tuas dores e vou agir na tua vida, somente creia. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Deus te livre da maldade, disfarçada de gente boa. Um forte abraço. Comenta aí, curte, compartilha. Só enxerga.